ó pega uma coisinha então hahaha olha lá olha lá olha lá o problema é nosso dano né não temos tanto dano assim né boa boa toma lá para você vai lá sai lá para o fogo ah ah e 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